Olá, boa noite. Pelo menos 40 pessoas podem ter sido vítimas de um golpe aplicado por empresas na internet. Os criminosos anunciam o produto como se fosse uma venda, mas quando a pessoa tenta fechar a compra, fica apenas com uma promessa. O registro que você vê foi feito por policiais da Delegacia do Consumidor. Comandados de busca e apreensão em mãos, eles foram até esta empresa que fica em Vila Velha, a Alfa Bank. Contra ela, o DECOM recebeu seis denúncias de consumidores que se sentiam enganados na compra de veículos. A isca eram os anúncios divulgados nas redes sociais. Material como cópia dos anúncios, computadores, celulares, contratos e cadernos com diversas anotações foram apreendidos para avaliação. Ao anunciar os bens através da rede social, os golpistas procuravam fazer com que o consumidor que estava atraído por aquele produto fosse até onde eles estavam. O consumidor acreditava que estava indo conversar diretamente com o proprietário do carro. Ao chegar lá, se encontrava em um escritório. E dali, ficava até ser convencido a assinar um contrato. Ao invés de um financiamento, estava, na verdade, entrando na fila de um consórcio. E muitas vezes nem conseguia ver o bem que eles tanto queriam comprar e que muitas vezes davam até a entrada. Quando o consumidor chega lá, o seu discurso começa a mudar. Na verdade, o carro eles não têm, eles teriam financiamento, eles evitam a palavra consórcio. E aí eles vão induzindo o consumidor a aceitar, porque a taxa é mais baixa e tal. E mesmo quando o consumidor, às vezes, desconfia um pouco, eles tendem a levar o consumidor ali na conversa para que esse consumidor assine um contrato que no final acaba ou sendo um contrato de consórcio ou sendo um contrato de intermediação para que o consumidor adquira uma carta de consórcio. Pelo menos seis pessoas formalizaram reclamações até o momento. Mas pelo volume de contratos que a gente aprendeu no local, o número vai passar aí de 30, 40 pessoas. O delegado ainda descobriu que as vítimas nunca viam o produto anunciado. Para piorar, eles enrolavam a vítima por uma semana, até que o prazo legal de desistência terminasse. E olha, mesmo que o consumidor desistisse dentro desse prazo, o valor de entrada que as vítimas davam nem sempre eram devolvidos. Caso o consumidor insistisse, a empresa se protegia contratando seguranças. Eles contratavam segurança e quando a pessoa ia lá, reclamava muito, se exaltava, os seguranças agiam até de forma truculenta para tirar a pessoa dali. Na operação, quatro vendedores e dois supervisores foram detidos. O dono da empresa não estava no local e está sendo procurado. Ele já havia aplicado esse golpe na Bahia, quando foi descoberto, e teve que se mudar. Quando a empresa começa a ficar com o nome sujo, porque reclama aqui, o pessoal começa, eles mudam o nome da empresa e continuam atuando de outra forma. E já era terceiro, pelo que a gente identificou nesses dez dias, eles mudaram de nome pelo menos três vezes. Todos foram autuados por propaganda enganosa. Já os supervisores foram autuados ainda por associação criminosa e por induzir o consumidor ao erro. Os seis detidos assinaram o termo circunstanciado e foram liberados para responder em liberdade. Que beleza, hein? Olha, gente, fica a orientação do delegado, viu? Jamais assine qualquer documento antes de pegar o produto anunciado. Tchau, 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 tchau.